Olha a Malhação, hein gente? Olha o videogame aí, galera! Estamos no ar com o seu videogame. Aliás, vou falar uma coisa. O nosso site do Video Show, essa semana, tá batendo todos os recordes com o nosso quiz junto com a Malhação, né? Muito legal. Todo mundo acessando lá o nosso site, brincando, curtindo o nosso quiz. Muito bom até porque, na sexta-feira, quem for melhor, quem marcar mais pontos no quiz, vai ganhar um kit da Malhação maneiríssimo. Então, essa semana, quando acabar o programa, corre lá e vai brincar com a gente. Agora, neste momento, aumenta o som da televisão pra brincar aqui junto com a gente e junto com a velha e a nova geração de Malhação. Do meu lado esquerdo, Guilherme Berenguer, Juliana Didoni. Do meu lado direito, Manuela do Monte, Sérgio Maroni. Os velhinhos, os novinhos. Mas, olha, neste momento, está valendo a experiência da velha geração. Porque a velha geração está ganhando. Olha só. Por enquanto. A nova vai chegar lá. Hoje, a gente vai chegar lá. Mas é sempre assim, viu, Angélica? O tempo vai ganhar até quinta-feira. Chega na sexta. É verdade. Ele tem esse estigma. Já tem essa história com ele. Estratégia. Agora, vamos falar um pouquinho do que é a Malhação pra vocês. Porque acho que a Malhação pra um ator, quer dizer, na história de vários atores aí que passaram pela Malhação, é um divisor de águas, né? Onde você começa realmente, onde você aprende muito também, né? Porque estão ali gravando a dessa com um elenco sempre muito legal. Eu tenho a Malhação como uma escola, né? Onde eu fiz, além de tudo, vários amigos. Pra quem já fez outros trabalhos, como eu e a Manu, que a gente já tinha vindo, a Ju também, o Sol Geek, que está estreando na Malhação, é muito bom, assim, você ter um ritmo de gravação que vai te dando um carimbo, sabe assim? Vai te dando uma tarimba, né? E aí você... Então, pra gente foi ótimo. Foi o meu primeiro protagonista na televisão e eu gravava todos os dias e uma delícia. A galera tudo de bom, família mesmo. Era uma ralação na Malhação. Uma ralação ótima. Uma ralação na Malhação. Acho que foi muito bom, foi muito gostoso. E vocês dois, vocês estão com tempo? A gente está há sete meses e o que eu posso dizer assim, o objetivo é que as pessoas que estavam em Malhação falavam, Jan, você vai entrar agora numa família. E eu não acreditava. E eu posso dizer e mandar um beijo pra todo mundo, da pessoa que faz o cafezinho, que entrega pra gente, Rogério, Gil, César, até o diretor, que é todo mundo, gente, uma grande família, assim, os diretores, porque a gente é inexperiente, então eles estão sempre dando a mão, estendendo a mão, estendendo a mão, falando, tá com dúvida aonde, que tá precisando do que, olha, são, é ralação mesmo. Mas a gente vai com amor, eu acordo todo dia, sete horas da manhã, falando, pô, que bom que eu tô indo pra esse trabalho, porque é muito bom tá com o Gui, tá com a galera, fazendo grandes amigos lá. Que ótimo, que bom, que legal. Por isso também essa audiência toda, porque é uma equipe super unida, todo mundo faz com amor mesmo e gosta do que tá fazendo. Agora, vamos parar com isso e vamos direto para o mico de hoje, porque olha só o tamanho do mico que vocês vão pagar. É um mico colorido, bonito, entendeu? Isso é um mico. É o nosso mico show, podem ir lá, vamos começar a nossa prova da telinha direta. Vamos lá? Começamos com a Juliana. Vai lá, Juliana e Guilherme. Vai lá, um, dois, três, e olha o que quiser, olha o que quiser. Senhora do destino. Novelão, reparem na habilidade e na destreza de Shaolin, o mestre ninja dos micos. Olha só. A seguir, A, chuta o retrovisor do carro, B, racha o parabrisa, C, escorrega no capô ou D, rasga o fundilho da calça, A, B, C ou D, o que que ele faz a seguir? Letra C. Ele escorrega no capô, será letra C, valeram 20 pontos e um mico, vamos ver. Letra A, ele chuta o retrovisor do carro. Ah, não gostei. Mico. Mico, qual o mico que você vai dar para eles? Atenção. E? Um bobo da corte. Cadê o bobo da corte? Ah, é o chapéu do bobo da corte. Leva lá para eles, por favor. É só um chapéuzinho do bobo da corte. Isso. Oh. Que fofo que vai ficar isso. Para animar a galera, tem que estar com o chapéuzinho para deixar todo mundo animadinho. Ah, que lindo. Muito bem. Vamos lá, então, agora, Manu e Sérgio. É com vocês. Olá, Manu. E... Da cor do pecado... Jamais não permitiremos para tomar posse, para tomar posse de nossas próprias vidas. O que acontece a seguir? Letra A, o inimigo escorrega. Letra B, Edu. A pedreja a testa do inimigo. Letra C, Beck. Arremessa uma granada. O dedo e Beck são fuzilados. A, B, C ou D. O que vocês acham? A galera está achando que é A, hein, Sérgio? Então, vamos confiar na nossa torcida, né? B, A. A. O inimigo escorrega. Letra A. Será? Será? Valendo o mico e 20 pontos. Vamos ver. O que é a ajuda? O que é a ajuda? Mas é impressionante, realmente. 20 pontos e mais um miquinho para a Ju e para o Guilherme. Valeu, moçada. Obrigado. Atenção, atenção para os nossos bobos da corte. O que será que nós vamos ter aqui? Um terno. Um terno de bolinha. Ah, vai ficar lindo. Vai combinar com o roxinho do chapéu de bobo da corte. Por favor, Ivo, leva lá. Olha só como eles vão ficar lindos. Ah, gostei. Vocês podem até fazer uma alhação. Sai daqui direto para o cenário, olha só, para gravar essa roupinha. É, a gente vai ficar lindo. Olha que amor. Novo uniforme do Afonso Social, galera. Muito bem. Estão lindos. Vamos lá, os nossos bobos da corte agora é com vocês. Cuidado para não apertar o mico show, que do jeito que está indo para vocês aí. Imagina. Vai ser o show completo, né? Cuidado com esse mico show. Vamos lá. Ó. Atenção, atenção, atenção. Falei. Foi só eu falar, cuidado, para não acertar o mico show. Tem alguma coisa errada, gente. Se não... Agora o Sérgio está rindo ali. Mas não rindo. Se eles acertarem a resposta, quem paga o mico é Manoela e o Sérgio. Que caro estado. Isso é estratégico. Isso é estratégico. E não é um miquinho qualquer. O mico show é o mico. É um big mico pong pong. O que é? É aquela... Vamos lá, então, porque Dona Benta, Emília e Narizinho estão tomando uma bebida que, na verdade, é uma poção mágica. Vamos ver. Isso, Dona Benta. Transformar na letra A, cachorro, na letra B, galinhas, na letra C, forquinhos ou na letra D, coelhinhos? Letra A, cachorros. Será que eles transformam em cachorros? É. Bom, se Juliana e Guilherme acertaram, quem paga o mico show, que é gigantesco, vai ser o Sérgio e a Manoela. Se eles errarem, quem paga são eles que já estão completamente micados ali com roupinha de bobo da corte. Eles acham que a letra A, eles acham que eles se transformam num cachorro. Vamos ver. Atenção, atenção. Vamos ver. Baga a mão e a mão. Valeu. Aí, aí, babou o Fredinho. Muito bem. Então, agora, nós vamos transformar você. Nós vamos ver transformados aqui uma cachorra e um cachorro. Adoro. Na verdade, a cã Manoela e o cão Sérgio vão surgir nesse cenário depois do nosso defeito especial. Atenção. Atenção. Que fofinho, gente. Olha. Eu vou falar. O mico é grande, mas não é maior do que o Sérgio, não. Olha só. Não entra a roupa nele, entendeu? Ele ficou só com a cabeça. Que cachorro é você? Que raça você é, hein? Ah, não sei, mas eu queria... Não, tem que falar, hein? Ah, 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 ah. Você é cachorro. Pé de lixeiro com vira-latex. Ah, 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 ah. Que raça é um cachorro meio bravo. Ih, você é bravo também? Não, parece um gato. É o cachorro gato, né? Que isso? Olha, essa dupla. Essa dupla. Até de cachorro. Não sei, não sei. Olha a música dos cachorros. Vai, ô, balé. Cachorro que dança. Agora a treinadora vai treinar vocês. Atenção, cachorrinhos. Enterrando osso. Enterra o osso, cachorrinho. Enterra o osso. Vai, enterrando osso. Cachorro tá engessado. Agora, cachorrinho, faz pipi no placar da dupla adversária. Não! Muito bem, muito bem. Agora, cachorrinho, vai morder alguém da plateia. Cachorrinho, chega. Já mordeu, já mordeu, chega. Volta, cachorrinho, volta. Larga o cachorro. Isso. Agora, morto. Não é morto na plateia, não é morto. Esse cachorro tá vacinado, não, galera. Tá morto. Morto, morto. Morreu. Morreu. Cachorrinho. Pronto. Agora, cachorrinho, podem voltar pra posição de vocês, que vocês foram ótimos. E a outra, ela apertou o botão em vocês, é que pagaram o mico. Muito bem. Tá ótimo. Não, 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 não. Podem se desfazer de cachorrinho. Coitadinho do Cé. Ele entrou. Tudo bem. Foi ótimo. Manoel, tá confortável, tá quentinho, tá gostoso. Tem que ficar de cachorro. Tá ótimo, né? Então, na hora que vocês quiserem, podem bater aí no nosso pequeno botão pra responder mais uma pergunta, 179 a 100, na frente da turista, a diarista. Vamos ver a diarista aqui. Os nossos cães estão na frente com 79 pontos a mais. E a pergunta, olha só, olha só, onde foi que a Marinette andou se metendo? A Marinette vai cair, gente. Letra A num monte de estrume, letra B numa lata de lixo, letra C num bueiro, letra D no capofo do Osama. A, B, C ou D. O que você acha, Manu? O que você acha, C? Eu acho que é B. Galera, ajudem a gente, porque mais um mico depois disso. Ô, B, tem certeza você? Vai, Manu, sua responsabilidade. A galera tá em deslizade. Letra A num monte de estrume, coitada. Vamos ver. Isso mesmo, a galera, muito bem. Muito obrigada. 199 a 100, mico para a Ju e para o Guilherme. Gente, mais. Atenção. Vamos ganhar agora. Olha a virada. Ah, máscara de cachorro. Vocês acharam que só a Ju e o... Só a Manu e o... O que isso? Sérgio e o cachorro, não. Não tem isso agora. Vocês também vão ser cachorros, mas tem que ficar até o final com esses cachorros. Esse que é o problema. Olha só. Hoje é uma homenagem ao mundo canino nesse programa, né? Só dá cachorro aqui. Uma loucura. O cachorro do Guilherme é meio bravo, né? Tô achando. Olha lá, ele é meio... Vamos para a prova da plateia, então. Agora duas meninas vão brincar com a gente. Vamos fazer uma coisa? Os cães aqui escolhem uma menina que representa vocês e vocês escolhem outra. Pode apontar. Quem? Qual? Tá vindo já? Ok. Então, e agora representando vocês. Quem vocês escolhem? Apontem pra gente. Quem? Quem? Quem vocês escolhem das meninas? Essa de azul aqui na frente. De azul? Vem cá. Isso. Só uma menina. Tá ótimo. Mulher de brilho. A Letícia da Malhação é uma personagem que dificilmente vai amarelar em cena. Olha só. Menina! Que gostoso, né? Essas cenas assim que tem que cair coisa na cabeça, tem que sujar. Eu adorei. Uma delícia. Bom, aqui as nossas amarelinhas também vão ficar amarelinhas. Na verdade, eu queria, gostaria que vocês ficassem muito amarelinhas. Olha só. Nós temos peruca amarelinha, brinco amarelinho, colar, elástico, anel, tinta pra pintar o rosto de amarelinho e vocês vão ter um minuto pra se transformar nas nossas amarelinhas. Você que hoje já tá meio amarelinha, né? Quem ficar em um minuto mais amarela, com o rosto mais pintado, com a peruca, com a roupa completa, quem ficar mais amarelinha é que vai ser a vencedora que vai ganhar 20 pontos. Ou pro Guilherme, pra Juliana, ou pra Manoela e pro Sérgio, ok? Atenção, um minuto, foi! Pinta bem, vai lá, vai lá, vai lá, pinta bem. Pinta bem o rosto, bota a camuta, bota a roupa, tudo amarelo. Tudo é amarelo. Tem um top, Andi. Tem um top, Andi. Põe a roupa, a roupa melhor, mulher. Põe a intercessão. Maquiagem, maquiagem, vai. Tudo amarelo. Isso, pinta mesmo. Isso usa muito, muito, bota a perna. Pinta a cara toda, pinta a cara toda. Vai, pinta a perna toda. Depois eles limpam. Muito bem, muito bem. Tempo tá acabando, coloca a roupa toda, gente. Tem mais roupa ali. Meloca a perna. Faltam 20 segundos, faltam 20 segundos. Não, 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 bota isso não, bota a saia. Bota a saia. O cachecol. Quem ficar mais amarelo é a vencedora. Isso, isso, isso. Tá gravado, né? Já ganhou a saia. 5, 4, 3, 2, 1, parou. Ok, vira pra frente ali, por favor. As duas amarelinhas. Ela é super style. Parece que foi atropelada a amarelinha. Dá uma voltinha, amarelinha. Só tem um azulzinho ali. Por favor, amarelinha, dá uma voltinha aqui. Tá amarela, hein? Tá amarela, hein? Tá amarela, hein? Caramba, quem tá mais? Fica do lado dela pra gente ver quem tá mais amarela. Vamos ver quem tá mais amarela. Daiane! 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 10 pontos pra cada uma. Pronto, 10 pontos pra cada uma. As duas ganham. As duas ganham. Obrigada. Brigadão. Peraí, vou botar aonde aqui vocês assim? Pronto, que não suja. Muito obrigada. Valeu, meninos. Obrigada pela participação. 10 pontos para o Sérgio e pra Manuela. 10 pontos pro Guilherme e pra Ju. 110 a 209. Será que a profecia de Sérgio Maroni vai se concretizar mais uma vez? Ele tá ganhando a semana toda. Será que vai ser isso como sempre no final? Vira? Vamos ver. Amanhã tem mais. Vamos ver quem é que vai se dar bem aqui amanhã junto com a gente no nosso retrato mal-falado. Eu te espero aqui. E eles te esperam também na Malhação. E a gente te espera no site pra brincar no nosso quiz, tá? Beijo! Até amanhã. Tchau! 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 Tchau!